Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, abre igreja do Romualdo nos Estados Unidos? É o que nós iremos ver agora nesse vídeo. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo e que Deus abençoe você e que Deus continue abrindo o seu entendimento para a verdade, que a verdade ela chega até você e quando ela chegar em você, ela venha te libertar. Porque, como eu sempre disse, a verdade ela dói, mas a verdade ela liberta. Ou você prefere ser um enganado? Se você prefere ser um enganado, ser um iludido, tudo bem, receba a verdade e jogue ela fora. Agora, se você não gosta, se você não gosta de ser enganado, receba a verdade, analise a verdade e leia as escrituras. E somente nela você vai encontrar, somente nas escrituras, somente nas palavras do Criador, é que você vai encontrar realmente aquilo que você precisa. Não nas mentiras desses homens, desses cães gulosos, desses falsos profetas, que eles só querem lucrar, só querem enganar, só querem luxo, só querem viver com o dinheiro que você dá nas instituições. Não querem trabalhar. São homens que não querem trabalhar. Aprenderam sim a lucrar, a viver das escrituras, a vender o evangelho, a fazer com que o evangelho seja vantajoso para si próprio, para eles, para suas instituições. Por isso eu me nego a chamar esses lugares, essas sinagogas de Satanás, eu me nego a chamar de igreja, porque igreja sou eu, igreja é você. Eu costumo dizer que tudo quanto é pessoa que briga com a sua liderança, das suas igrejas ditas, elas saem e querem abrir uma instituição, uma casa de Deus, para ganhar almas. Para ganhar almas, qualquer esquina existe uma birosca, uma porcaria que abrem para enganar as pessoas. E assim é a questão do Romualdo, infelizmente. Você sabe como que o Romualdo saiu? Sabe como que o maior milagre da instituição Igreja Universal saiu? Sabe qual foi as circunstâncias que ele saiu? Ah, você não sabe? Ah, você sabe e continua apoiando? Hum, para você que não sabe, segundo o próprio líder de Irmacedo, ele saía com garotas de programa, estando como bispo, estando casado. Saía com garotas de programa. Todo mundo faz da sua vida o que quiser. Eu faço da minha vida o que eu quero, você que é casado faz da sua vida o que você quiser. Porém, existe um preço. Existe um preço. Eu não preciso estar escondendo se eu bebo, se eu fumo, se eu... Eu não sou um líder religioso. Eu não sou um pastor. Apesar que Cristo disse que somente ele é o pastor. Mas, infelizmente, tem idiota que acredita em tudo quanto é mentira contada. Então, eu não preciso estar escondendo nada da minha vida. Se você me vê na rua, se você me vê no mercado eu comprando uma cerveja, isso já aconteceu. Já aconteceu. Às vezes eu posso estar no mercado comprando não é para mim. Né? Mas, agora, já aconteceu. Eu estou no mercado bebendo uma cervejinha, hein, Marcelo? É. Não bebo tanto igual o teu líder, Edir Macedo, mas estamos aqui comprando. Agora, se eu sou um líder que tenho que dar exemplo, aí não. Aí não é dinheiro. Então, o líder saindo com garotas de programa. Usando o dinheiro do Dizmo. O da onde é que ele usou o dinheiro? O dinheiro que ele está ali há anos na instituição é do Dizmo ou não é? É o dinheiro que você deu. Você é obreiro. Você é membro. Você que defende tanto esses homens. Ah, mas eu dou meu Dizmo e eles fazem o que eles quiserem. Dá na mão de Deus. É. Então, vai ler Malaquias 3.10 e você vai ver quem era o Dizmo, para que serviu o Dizmo e o que era o Dizmo. Não tem nada a ver com dinheiro. Vai dar comida para eles. Vamos ver se eles vão pagar as garotas de programa com comida. Hã? Com alimento? Não, eles querem dinheiro. Mas tudo bem, vamos ler essa mensagem. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe os nossos vídeos. E se você está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Marcelo Rocha e sou um ex-pastor deste sistema podre e corrupto, que é o sistema religioso. Estive lá por mais de 20 anos, durante 5 anos como pastor. Tá bom? Então, vamos ao vídeo e vamos ler a mensagem que foi me enviada. Diz assim, Olá, Alfredo e Marcelo Rocha. Essa mensagem é para informar o paradeiro do ex-bispo Jean Almeida. Outra coisa, tudo que eu leio aqui, tá? Tudo que eu estiver lendo aqui é segundo o que está no relato. Não são palavras minhas, são pessoas que me enviam. E para você que ganha para defender a instituição, não é um suposto relato. Tá bom? Não é um suposto relato. Está tudo guardadinho aqui. Tudo guardadinho. Você pode fazer tudo, mas aqui está. Vamos lá, então. Vamos descobrir o paradeiro do Jean Almeida. Ele foi casado com a Carol, filha do bispo Paulo Roberto Guimarães. Quem lembra do Paulo Roberto Guimarães? Quem lembra do Paulo Roberto Guimarães? Começou a instituição Igreja Universal, né? Um dos fundadores. Os dois se separaram pouco tempo depois dele ser consagrado a bispo. Entre os pastores, todos sabiam que ele bebia muito. E a esposa era extremamente autoritária. Mandona e problemática. Ele bebia também por conta disso. O casamento e o ministério dele era de fachada. E mesmo assim foi consagrado a bispo, por conta da arrecadação que estava crescendo. Quem lembra da fala do bispo da instituição, né? Que gosta de sair com... Nem vou comentar aqui. Mas ele disse que se olha para o dinheiro, se olha para o papel, não para o céu. Pode falar, ó, você não foi trocado por isso, você não foi trocado por aquilo. Ah, por favor, não sou mais menino. Já fui menino, agora sou homem. Não cresceu? Sem jeito, pode não falar claramente. Mas na hora de fazer as trocas, se olha de papel. O senhor é crescendo. Bom, estava crescendo segundo a arrecadação. O santo bispo não aguentou a magrela. E agora está no Texas, Estados Unidos. Está abrindo a Iglesia de las Naciones. Ha, ha, ha. Ah, a Iglesia de las Naciones. A Igreja das Nações. Né? Então, onde é que é essa Igreja das Nações? Do santo Romualdo. Homem santíssimo. Homem ungido. Que usava o dízimo para sair com garotas de programa, segundo, não é as minhas palavras, segundo o que o próprio líder dele falou. E o chamou de samba lá. Bom, você sabe da novela. E de quebra, o santo bispo Jean chamou para ajudá-lo o ex-pastor Flávio Medeiros. Que eu não sei quem é esse pastor, mas tudo bem. Se você conhece, bota aí nos comentários. Já comente sobre o que você acha sobre o vídeo. Já vai dando o seu like. Já vai ajudando o canal. Já vai se inscrevendo. Já vai ativando as suas notificações. Esse pastor saiu da Igreja Universal já tem um tempo, lá mesmo nos Estados Unidos. Não aguentou as cobranças. Pediu para sair e o Cloclo ficou falando dele nas reuniões por mais de um mês. Dando o Flávio como exemplo de fraqueza. Cloclo. É, exemplo de fraqueza. É, só não posso colocar os printzinhos que nós temos guardado aí. Sobre os exemplos de fraqueza, hein? Cloclo. Os exemplos de fraqueza. Mas o que é teu, você sabe que está guardado. Não é verdade? E quer mexer de novo no vespeiro, pode mexer que nós temos tudo guardadinho. Ficou falando dele nas reuniões por mais de um mês. Dando o Flávio como exemplo de fraqueza. Flávio é um tremendo almofadinha. Muito metido e estilo mauricinho. Gosta muito de um bom vinho. A esposa do Flávio é irmã do ex-tecladista da Igreja Universal, Marcelo Domingos. Famoso tecladista que também saiu da Igreja Universal há muito tempo. Esposa também bem mimadinha, muito metida. Enfim, juntos com o Flávio é o par imperfeito. Assim segue a obra. Romualdo e as acompanhantes. Romualdo e as acompanhantes. Jean casado com a amante. Todos oriundos da Igreja Universal do Reino de Deus. E agora criando a Igreja das Nações. O que eu disse? Saem das instituições e vão abrir as suas biroscas em qualquer esquina. Porque sabem que existe bobo que vão acreditar em suas mentiras, em suas palavras. E outra, pessoas da própria Igreja Universal do Reino de Deus que saem e vão para as suas empresas acreditando que serão abençoados. Acreditando que esses homens eram de Deus. Ou são de Deus. Infelizmente, a obra segue dessa forma como essa pessoa descreveu aqui. A obra segue com Romualdo e as acompanhantes. Porque o próprio Edir Macedo falou. Jean casado com as amantes. Desculpa, com a amante. Todos oriundos da Igreja Universal. Agora criando a Igreja das Nações. Comente aqui o que você acha sobre isso. Dê o seu like. Nos ajude no compartilhamento. A verdade, ela chegará até você. Mas se você não quiser escutar a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade. Você continuará no engano. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.